Já em destaque para você, o SEMAI acaba de nos mandar uma questão importantíssima para avisar os moradores. Vai ter um reparo que vai acontecer e vai faltar água, podendo até se prolongar. Vamos entender melhor para você se planejar. Pois não, Maria? Exatamente, Neto. O SEMAI vai executar manutenção de válvulas de manobras. O SEMAI vai executar nesta quarta-feira, dia 9, manutenção de válvulas de manobras nas adutoras que abastecem a região de Santa Terezinha. Os serviços terão início às 8 da manhã, com previsão de 10 horas de duração. Para a realização do serviço, será necessário a interrupção do abastecimento no período das 10 até as 18 horas, prejudicando os seguintes bairros. Parte da Vila Industrial, Santa Terezinha, Jardim Castor, Jardim Lídia, Jardim São Benedito, Jardim Taiguara, Jardim Taiguara 1, Jardim Vila Rios, Loteamento Eldorado, IAA, Parque das Indústrias, Residencial Andorinhas, Residencial João Paulo II, Vila Bessi, Vila Sônia, Boa Esperança, Jardim Campos Elídeos, Jardim Colina Verde, Jardim Diana, Jardim dos Antúrios, Jardim dos Manacás, Jardim Irapuã, Jardim Javari 1, 2 e 3, Jardim Maria, Santa Maria, Jardim Maria Cláudia, Jardim Maria Helena, Jardim São Luís, Jardim Sônia, Jardim Três Marias, Loteamento Autos do São Francisco, Loteamento Humberto Venturini, Parque Bela Vista, Parque Bela Vista Sônia, Parque Nossa Senhora das Graças, Parque Orlanda 1, 2 e 3, Residencial Bela Vista, Residencial São Luís, Vivendas Bela Vista Vem Viver, Piracicaba 1, 2 e 3, Piracicaba 1, 2 e 3, Parque Piracicaba Balbo, Parque Monte Rei 1, 2 e 3, Alto da Boa Vista, Vale do Sol, Grão Parque, Vale do Sol, Parque das Águas, Parque São Mateus, Parque São Mateus 2, Vida Nova 1, 2, 3 e 4, Distrito Industrial Nordeste. A normalização do abastecimento ocorrerá gradativamente após a realização dos serviços. Pedimos aos usuários que evitem o desperdício praticando o consumo consciente. Mais informações pelo 0800 772 9611 ou então por 115, os telefones aí, informação do SEMAR. Então, quarta-feira, gente, esses bairros todos vai ter racionamento. Maria, então pra você que sinalizou aí o bairro que você mora, já previna-se, né, porque vai faltar água. Vamos pôr no nosso Facebook, Ana, nosso Insta, por gentileza, todos esses bairros vão estar lá à disposição, tá bom?